As frações agora a esse novo assunto, também atrelado aí na matemática básica, também pré-requisito, lá na frente para outros assuntos. Vamos na parte conceitual. Primeiramente, razão. O que é razão? O número já está dizendo razão. Uma divisão entre dois números, tá? Aqui representado genericamente, dessa forma. E aqui, antes lá nas frações, o número de cima era chamado numerador e aqui denominador. Aqui um nome diferente, em função do assunto, é antecedente e consequente. Já vi algumas questões que fazem um texto, o antecedente vale tanto, o consequente vale isso, você tem que montar ainda a razão, tá? Então, o que vem em cima é o antecedente e embaixo é o consequente. Às vezes aparece também o formato, né, isso assim, ó. A, dois pontinhos, B também quer dizer divisão, né? Então, a razão, nada mais, nada menos que a divisão entre dois números. Um exemplo simples aí, ó. Dois quintos, uma razão, né? Dois quintos. Dentro do contexto, em forma de questão, aí tem um significado. Vamos ver um exemplo, conforme aqui está na sequência. Veja só, bem simples. Numa prova de 20 questões, acertei 8. Qual a razão? Qual a razão? Do número de questões certas para o número de questões erradas. Então, qual a razão? Já sei que é uma divisão de uma coisa pela outra, tá? Do número de questões certas para o número de questões erradas. Bom, se de 20 ele acertou 8, né, o que sobrou a diferença dos 20 é 12. Então, a razão do número de questões erradas está de 8 para 12. Pode ainda e deve fazer uma simplificação, por exemplo, aqui por 4. E vamos lembrar que simplificar é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, de preferência o maior possível. 8 dividido por 4 dá 2 e 12 dividido por 4 fica 3. Então, a razão, a resposta fica nesse formato. A razão do número de questões certas para o número de questões erradas é de 2 para 3, ou de 2 terços, ok? Depende do contexto da questão, perfeito? Vamos agora ao próximo tópico atrelado à razão que chama-se proporção. E agora sim começamos a ter uma diferença bem clássica aqui. Se você olhar só um lado da equação, A está para B, é uma razão. C para B também é outra razão. E quando você tem uma igualdade entre duas razões, aí você tem uma proporção. Entre duas ou mais razões? Eu posso ter uma proporção de várias razões, tá? Então, A, como se lê? Correto como se lê essa proporção? A está para B, assim como C está para D, tá? De novo, A está para B, assim como C está para D. E volto a repetir a importância. Quando você tem uma igualdade entre duas ou mais razões, você tem uma proporção. E existem várias propriedades das proporções, tá? A mais famosa delas, a que mais você vai usar, que eu preciso que você grave, é essa próxima, que é a propriedade fundamental. Que é o produto do meio é igual ao produto dos extremos. Em outras palavras, tá? É multiplicar cruzado. Só que você só pode multiplicar cruzado quando tiver um sinal de igualdade entre duas razões. Vamos tomar muito cuidado que isso tenha uma reflexão lá no próximo assunto futuro do Regra de 3. Que todo mundo acha que sempre multiplicar cruzado vai dar certo. Não, você ainda tem que montar a proporção. Mas aqui, o que eu quero que você grave por hora, que quando você tem um sinal de igualdade entre duas razões, você pode multiplicar cruzado. Isso é uma das propriedades e é a principal delas, tá? E escrito aqui de uma forma genérica. A vezes D é igual a B vezes C, ok? Gravem essa aqui. Vamos ver um exemplo de aplicação. Veja na primeira aqui da letra A. X está para 2, assim como 6 está para 3. Quem é o valor de X? Qual é o valor que o X assume que mantém verdadeira essa equação? Uma forma prática de resolver isso é produto do meio e pelos extremos, tá? Em outras palavras, multiplicar cruzado. E vai ficar 3 vezes X igual a 2 vezes 6, que vai dar 12. Isolando o X, X é igual a 12 dividido por 3. O 3 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. E aí você resulta em X igual a 4, né? Veja, o X assume o valor 4 para que essa proporção seja verdadeira. Para essa equação tenha um valor verdadeiro. Veja como dá certo. Se você substituir o 4 no lugar do X, 4 dividido por 2, que dá 2, é o mesmo que 6 dividido por 3, tá certo? Então é uma forma, um exemplo fácil, né? Para você aplicar a propriedade fundamental das proporções. Olha o próximo exemplo. 2X está para 5, assim como 6 está para 3. Também, tem um sinal de igualdade, eu posso seguramente multiplicar cruzado sem medo. E você fica com 2X vezes 3 igual a 5 vezes 6. Agora vamos tomar cuidado que você tem uma equação, você vai fazer o produto dos coeficientes, tá? Então você vai ficar com o resultado. Vai ficar com 6X igual a 30. Esse 6 que está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. E vai ficar 30 sobre 6, resultando em 5. Então o valor de X vale 5, nesse caso. Veja como dá certo, é uma prova real. Se você voltar a substituir o 5 no lugar do X, você ficaria na condição de 2 vezes 5, que é 10. Dividido por 5 dá 2, que é o mesmo que 6 dividido por 3, torna a equação verdade. Ok? Então está aqui dois exemplos práticos, simples, diretos, de aplicação da propriedade fundamental das proporções. Existem mais dois conceitozinhos, que é pouco conhecido e vem aparecendo de vez em quando em uma prova. E pelo fato do desconhecimento, muita gente não sabe nem como faz. É a terceira e quarta proporcional. Tá? Então acompanha aqui. A está para B, assim como B. Então terceira proporcional é o terceiro valor de dois dados. Tá? A condição aqui, a observação, é que você coloca, já que são dois valores, eu quero que você observe só um lado da proporção. A e B. Então existe como calcular a terceira proporcional de dois valores A e B. Esse B que está aqui, que é o consequente, passa a repetir aqui em cima na outra fação. E lembra que o X é o valor desconhecido, é o valor procurado. Vamos ver um exemplo da aplicação. Calcular a terceira proporcional entre os números 2 e 4. Veja, é o terceiro valor, logicamente, de dois dados. Então como é que você aplica essa propriedade aqui da terceira proporcional? Cuidado que você tem que usar a substituição na mesma ordem que os elementos se apresentam. Então funciona assim. 2 está para 4. Esse 4 você volta a repetir lá em cima no outro lado da proporção. E 4 está para X. Quem é X? X é a terceira proporcional. Ok? Esse valor sempre você repete lá em cima no caso de ser terceira proporcional. E agora você recai justamente na situação da propriedade fundamental das proporções. Vai ficar multiplicando cruzado. Vai ficar 2 vezes X. Vamos colocar aqui ao lado. Igual a 4 vezes 4. Então 2 vezes X igual a 16. Esse 2 eu passo para o outro lado que estava multiplicando. Eu passo para o outro lado dividindo. Fica 2. Então X igual a 8. 8 é a terceira proporcional entre os números 2 e 4. Ok? É somente isso. Não tem muita dificuldade. Já dá para imaginar por analogia como se calcula então a quarta proporcional. Quarta proporcional de três valores dados. A, B e C. E vamos lembrar que o X aqui está representando o termo desconhecido. Nesse caso quem é? É a quarta proporcional. Vamos usar um exemplo prático também da mesma forma. Calcular a quarta proporcional entre os números 2, 3 e 8. A importância é que você dá na mesma ordem que os elementos se apresentam. Você vai posicionar na mesma ordem. A, B e C. Então A, B e C. 2 está para 3. Assim como 8 está para X. X é a quarta proporcional. Então vamos agora aplicar a propriedade das proporções. Multiplicar cruzado. Você vai resultar em 2 vezes X igual a 3 vezes 8. 2 vezes X igual a 24. Esse 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. X igual a 24 sobre 2. Portanto, X igual a 12. 12 é a quarta proporcional entre os números 2, 3 e 8. Simples, mas importante. Veja, depois que você sabe como faz, se torna até bobinha essas contas aqui. Mas garanto para você, seja sincero com você mesmo. Você sabia o que era a quarta e a terceira proporcional entre 3 ou 2 números respectivamente? Então agora mais esse conhecimento para nós detonar na prova. Divisão proporcional. Esse assunto também é grande e importante. Cai demais na prova. Divisão proporcional você vai ver que não é difícil. Bastante atenção. Então você tem a situação de números diretamente proporcionais e números inversamente proporcional. Existe questão que cobra só isso aqui. Depois nós vamos ver na sequência divisão proporcional, que é a continuação do assunto. Mas vamos inicialmente, dado dois conjuntos números, identificar se são casos de grandezas diretamente ou inversamente. Observe essa primeira sequência de números 4, 12, 24, 36 e 48. Faça uma relação com essa outra sequência de números aqui. 1, 3, 6, 9 e 12. O que você consegue perceber? Fazendo uma relação direta aqui. Que 4 dividido por 1 é igual a 12 dividido por 3, que é igual também a 24 por 6. Que da mesma forma, 36 por 9 e ainda 48 por 12. Então 4 dividido por 1 é igual a 12 dividido por 3, que também é igual a 24 por 6. E ainda 36 por 9. E vai mantendo uma proporção aí, 48 por 12. Tudo isso aí, ambas as razões, qualquer uma das razões, produz o valor 4. Isso aqui chama-se coeficiente de proporcionalidade. Fator ou coeficiente de proporcionalidade. Existe questão que hora dá o fator e faz uma relação entre as proporções, hora dá a proporção e pergunta quem é o coeficiente ou o fator de proporcionalidade. A dica é divisão diretamente, divide. Diretamente você divide. Já dá para entender o que vai acontecer no Inversalmente, né? Então diretamente você tem que dividir. Cuidado que todos esses valores têm que produzir o mesmo resultado. Senão isso aqui não são números diretamente proporcionais. Perfeito? Vamos então ao próximo tópico, que é divisão em partes diretamente proporcional. Isso aqui também tem caído bastante em concurso. dado o número, dividir em partes diretamente proporcional. Olha esse exemplo. Dividir o 65 em partes diretamente proporcionais a 5 e 8. É bastante simples. Vamos fazer o 65. Ele é o dividendo. Ele que vai ser dividido por alguma coisa. 65 dividido por, no caso, 5 e 8. A regra fala que você divide pela soma entre os dois. E você cai na situação de 65 dividido por 13, que produziu o valor 5. Esse valor 5, você volta a multiplicar por esses fatores novamente aqui, ó. 5 e 8 na mesma ordem. E o 5 volta a ser o fator que multiplica. 5 vezes 5, 25. E 8 vezes 5, 40. Então, dividir 65 em partes diretamente proporcionais a 5 e 8 produz respectivamente os valores 25 e 40. Note que o resultado dos valores, a soma, tem que dar ao igual ao dividendo. Ok? Aí nós podemos fantasiar e firular que 65 foi o valor de uma herança repartida entre as idades de 5 e 8 anos de duas crianças. Quanto mais novo vai ganhar? 25. Quanto mais velho vai ganhar? 40. Que vai mudar a historinha para tentar nos enrolar. Mas o que interessa é você saber a parte da matemática pura. Essa é a parte de divisão proporcional diretamente. Vamos ver, por analogia, o que acontece no inversamente. Veja também, da mesma forma, uma sequência de números. 1, 2, 3, 4 e 6. Faça uma relação. Tenta achar alguma relação entre esses dois conjuntos. 24, 12, 8, 6 e 4. Adivinha-se. Lá na diretamente eu fazia divisão, aqui você faz a operação inversa da divisão, que é qual? Multiplicação inversamente proporcional. Veja que tem uma relação, uma conexão. Então, 1 vezes 4 é igual a 2 vezes 12, que também é igual a 3 vezes 8, que é igual a 4 vezes 6, que é igual a 6 vezes 4. Então vamos colocar aqui, 1 vezes 24 é igual a 2 vezes 12, e assim sucessivamente. Também vão produzir todas o mesmo resultado, que é 24. Fator também, ou coeficiente de proporcionalidade. Tá certo? Existe muita questão que coloca variáveis aqui, peça que você calcula, você monta o sisteminha, uma equaçãozinha do primeiro grau e mata a questão facilmente. Ok? Vamos ver o tópico então da divisão em partes agora inversamente proporcional. Olha esse exemplo. Dividir 52 em partes inversamente proporcionais, há 4 e 9. Toma cuidado agora. O 52 é quem vai ser dividido por alguma coisa. Ele é o dividendo. Perfeito. Mas eu vou dividir em partes inversamente proporcionais a 4 e 9. E qual é o inverso de 4? 1 quarto. Qual é o inverso de 9? 1 sobre 9. E você cai nessa situação aqui, uma continha com frações. Vamos resolver primeiramente essa parte de baixo aqui. Soma entre frações onde o denominador é distinto. Tem que encontrar o mínimo múltiplo comum. 36, 36 dividido por 4 vai dar 9. 9 vezes 1 deu 9. 36 dividido por 9 dá 4. 4 vezes 1 resultou em 4. E agora nesse processo você vai descartar esse denominador aqui de baixo. Tá certo? Essa aqui é uma forma de resolver. E você fica com a situação de 52 dividido por 13, que é o resultado de 9 mais 4. Que esse resultado da divisão produz aqui o quociente igual a 4. Da mesma forma, esse 4 vai ser o fator multiplicativo agora desses valores nessa ordem aqui. Cuidado, tá? É nessa ordem aqui que se apresenta depois que você fez a soma dos inversos. 9, 4. 9 vezes 4, 36. 4 vezes 4, 16. E note que a soma tem que dar igual a 52, senão você errou alguma coisa. Tá certo? Tem que fazer questão pra ficar fera nisso aí. A forma matemática pura é isso aqui. Depois nas questões vão contar uma historinha tentando nos enrolar, mas não vão conseguir. É assim que você procede barbada, tá? Vamos na sequência resolver alguma questão de concurso. Dois funcionários receberam a incumbência de catalogar 153 documentos e os dividiram entre si na razão inversa de suas respectivas idades, 32 e 40 anos. O número de documentos catalogados pelo mais jovem foi... Vamos, então, a essa resolução de exercício, vamos bem tranquilo, porque essa questão é perigosa, porque ela induz, pode te induzir o erro no finalzinho da resolução. Tá? Então vamos passo a passo com qualidade e não quantidade. Veja, questão clássica parece demais, esse tipo de questão só muda a historinha, mas a forma de resolver é sempre a mesma. Tá? Então a quantidade de documentos protocolados a serem divididos inversamente proporcionais a idades de 32 e 40 anos. Tá? Então, como você procede a divisão inversamente proporcional? Quem é que vai ser dividido aí? É o 53, é a quantidade de documentos a ser divididos. Inversamente proporcionais às idades 32 e 40 anos. Então eu vou fazer pelo inverso de cada um deles, a soma de 32 e o inverso de 40 é 1 sobre 40. Isso é o inverso de um número. Tá? Bom, perfeito. Vamos proceder agora uma forma de resolução, uma maneira. Tá? Bom, vamos primeiramente resolver essa parte de baixo aqui da fração. 1 sobre 32 mais 1 sobre 40. Aqui nós temos uma situação de soma entre frações onde o denominador é diferente. Então preciso determinar o mínimo múltiplo comum entre 32 e 40, é 160. Vamos lá então. 160 dividido por 32 vai dar 5. 5 vezes 1 resultou em 5. 160 dividido por 40 dá 4 vezes 1 resultou em 4. Eu só quero que você tenha bastante atenção nessa resolução que veja esse primeiro valor, que era 1 sobre 32, que é o inverso de 32, entre 32 e 40 é o mais jovem e o mais velho. Então fruto desse valor resultou o 5 que corresponde ao mais jovem, que é 32 anos. Porque lá na pergunta ela vai induzir você a uma dessas situações. Bom, feito isso, tá? Vamos continuar aqui. Você vai descartar esse denominador e vai ficar só com o que sobrou. 153 dividido agora por 9. Ok? O resultado dessa divisão foi 17. O quociente dessa divisão aí foi 17. 17 você vai multiplicar por esses fatores aqui que nós encontramos. Cuidado, tá? Tá aqui apresentada a multiplicação entre eles, ó. Aonde o 5 nasceu do resultado do 1 sobre 32 aqui entre o menino e o último comum. O 5 é o mais jovem. Então 5 vezes 17 é 85. 4 vezes 17 é 68. A pergunta é quanto mais jovem teve que protocolar. Então como o 5 corresponde ao mais jovem, a resposta é 85. E veja que entre as alternativas você tem as duas situações. 85 e 68. Mas como a pergunta foi entre o mais jovem, ficou 85 como resposta. Ok? Cuidado pra não correr o erro. De lá no final você relacionar o 68 com o menor valor ou o mais jovem não. Lembra que o 5 foi fruto do 1 sobre o 32, que entre 32 e 40, contextualizando agora essas informações do MEC, em relação à idade do mais jovem. Cuidado com esse tipo de questão. A forma de resolução é sempre a mesma. Como é que você fica bom nesse tipo de questão? Fazendo exercício. Não vou ser hipócrita nem demagogo em achar que você em uma resolução tá fera. Agora que você entendeu que esse assunto tá fresco na memória, é, faça questões aí que você vai ficar fera no assunto. E você vai perceber que com o tempo as coisas vão se repetindo. Se repetindo só se muda a historinha, mas a forma de fazer conta é sempre a mesma. Ok? Vamos a mais uma resolução de exercício. Dois técnicos judiciários de um setor do Tribunal Regional Federal, Paulo e João, têm respectivamente 30 e 35 anos de idade. E seus respectivos tempos de trabalho nesse setor são 6 e 9 anos. Incubidos de arquivar os documentos de um lote, eles os dividiram entre si em partes diretamente proporcionais aos seus respectivos tempos de serviço nesse setor. Cabendo a Paulo 78 documentos. Se a divisão tivesse sido feita em partes inversamente proporcionais às suas respectivas idades, quantos documentos caberiam a João? Vamos então à resolução de mais esse exercício. Um pouco mais detalhado, um pouco mais aprofundado, que envolve na resolução, você vai perceber, as duas situações de diretamente e inversamente proporcional. Então, você tem os dados iniciais aí no enunciado, que Paulo tem 30 anos de idade e tempo de serviço ele tem 6 anos. E João tem 35 anos de idade e tempo de serviço ele tem 9 anos. Ok? E X aqui nós estamos usando como uma incógnita para representar a quantidade de documentos. Ele coloca numa situação, uma primeira situação, o exercício do enunciado você consegue perceber que ele tem uma primeira situação e depois evolui para uma outra segunda situação. Vamos por partes. Primeira situação, o número de documentos ele é dividido em função do tempo de serviço, tá? Respectivamente para Paulo e João. Só que eu não sei quanto é o número de documentos, por isso eu atribuí uma variável, o X. Mas o processo de resolução é o mesmo que o exemplo numérico que nós vimos anteriormente. A forma como você vai resolver é da mesma forma. Então, no caso de divisão diretamente proporcional, você divide o X, que é a quantidade que eu não sei, pela soma entre os valores aqui considerados, que é tempo de serviço, respectivamente, Paulo e João. Ok? E fruto dessa divisão vai produzir um valor, que eu também não sei, porque eu não sei quem é o dividendo. Vou chamar de Y aqui. Ok? Mas, fazendo a relação da forma como você resolve, a questão dá que nessa situação, o número de documentos que ficou destinado para Paulo foi 78. Então, esse valor que você encontra, fruto da divisão entre a quantidade, pela soma entre os tempos de serviço, dá um valor. Esse valor você volta a multiplicar por 6 e 9 e você tem, respectivamente, os valores destinados a Paulo e João. Perfeito? Só que ele não me dá esse valor, não me dá esse. Quando ele não me dá esse valor, consequentemente, eu não sei quem é o valor que assume o Y. Por isso, eu atribuo uma variável distinta, para não dar confusão. Agora, fruto desse valor, que é o Y, eu volto a multiplicar ele por 6 e 9, respectivamente. E o resultado disso é a quantidade de documentos. E ele dá essa informação. Então, ele dá o raciocínio de trás para frente. Então, eu sei que 6 vezes Y, que eu não sei qual é, vai dar igual a 78, que é o número de documentos para Paulo. Isso é dado do enunciado. Consequentemente, fruto dessa equaçãozinha aqui, eu consigo determinar Y. Basta isolar. Olha aqui embaixo. Vamos deixar o 9 vezes Y. Eu não sei também quem é esse valor, porque ele não dá informação para João. O que me interessa é essa aqui. porque dessa equaçãozinha do primeiro grau, eu consigo determinar Y e, consequentemente, depois eu chego no valor de X. Perfeito? Então, vamos lá. 6 vezes Y é igual a 78. Passo 6 dividindo. Y é igual a 78 por 6, que resulta em Y é igual a 13. Então, esse valor é 13. Fruto desse dado. Vem o raciocínio de trás para frente. Como eu achei 13, isso aqui é uma equação do primeiro grau, eu consigo determinar quem é X. Olha como fica a situação aqui agora. Eu substituí essa equaçãozinha pela, agora, essa situação aqui, aonde o Y assumiu o valor 13. Perfeito? E veja, X sobre 6 mais 9, vai ficar X sobre 15. Eu tenho agora a situação de uma equação do primeiro grau, que eu quero determinar X, que é a quantidade de documentos lá do problema. Passa esse valor 15, que está dividindo, para lá, multiplicando. E fica X igual a 13 vezes 15, resultando igual, X igual a 195. Ou seja, 195 é o número de documentos lá no início, que foi dividido, respectivamente, pelo tempo de serviço de Paulo e João, 6 e 9 anos. Se você voltar a substituir esse valor aqui, consequentemente, você vai achar o valor 13 e você vai achar também o valor a João. Agora, toda essa trabalheira, é para nós achar qual é o valor, o valor de X, ou seja, quantos documentos. Veja que a questão coloca agora, em cima disso, uma segunda situação. Se tivesse sido feita a divisão inversamente proporcional, agora não ao tempo de serviço, e sim as suas idades, seja respectivamente para Paulo, 30 anos, e João, 35 anos, quantos documentos caberiam a João? Bom, agora que nós conseguimos determinar, a partir da primeira situação, acompanha aqui, a quantidade de documentos a serem divididos, agora eu coloco a situação que eu quero fazer essa divisão inversamente proporcional, agora as suas idades, respectivamente de Paulo e João. bom, nós aprendemos que no caso da divisão inversamente proporcional, você faz pela soma no denominador, pelo inverso de cada um dos números, ou seja, o inverso de 30 é 1 sobre 30, e o inverso de 35 é 1 sobre 35. cuidado com essa situação de inverso, tem muito medo com isso, porque às vezes confunde-se em inverso achando que é simétrico ou oposto, mas enfim. Bom, agora como é que você procede? Aqui embaixo, você tem uma situação de uma soma entre frações, onde os denominadores são diferentes, e aí você precisa determinar o mínimo múltiplo comum entre 30 e 35, que é qual? É 210. Vamos lembrar? 210, vamos lá, a primeira leve é a divisão, 210 dividido por 30 dá 7, 7 vezes 1 resultou em 7. 210 dividido por 35 dá 6, 6 vezes 1 ficou 6. E agora, aqui você descarta esse denominador aqui, do consequente da razão, tá? E você ficou com 195 ainda, dividido por 7 mais 6 que dá 13. fruto dessa divisão, gerou o quociente igual a 15. Esse 15, você volta a multiplicar ele, por quem agora? Por 7 e 6, na sequência. Só que eu quero que você atente para o seguinte detalhe, esse 7, nasceu da primeira relação, que era a idade de Paulo, e esse 6 nasceu da relação, que era a idade de João, aqui bem apresentado. E quando você volta a multiplicar esse 7, ele arrasta a conexão com o Paulo, tá? Então, 7 vezes 15, 105. 6 vezes 15, 90. E a pergunta está em cima de quem? Quantos documentos ficou destinado para João? João ficou destinado 90 documentos, que entre as alternativas lá, era a resposta da letra D, que você deve marcar como resposta correta, tá ok? Então, novamente, cuidado para você não pisar na bola, não morrer na praia aqui no final, tá? Porque normalmente você, às vezes, há confusão nesses valores. Só que, carrega, faça a relação lá do lastro inicial. Começou com 1 sobre 30, que gerou 7. Esse 7, refere-se a quem? A Paulo. E lá, no finalzinho, ele direciona a pergunta para João. João era o outro valor, que é 6 vezes 15, aí sim, o resultado é 90, ok? Então, cuidado para não errar no finalzinho, e aí, às vezes, as perguntas diferem um pouquinho. Paulo ficou com uma quantidade, quantos a mais em relação ao João? Ainda você teria que fazer uma diferença, se fosse o caso, tá? Então, esse tipo de questão, depois que você vê a resolução, você até entendeu. Tenho certeza que você entendeu todos os passos aqui. Agora, se você deixar isso aqui esquecido, embaixo de uma gaveta, chegar lá e jogar, embaixo de uma estante, isso aqui você amanhã, você já não lembra mais. Como é que você fica bom nesse assunto? Fazendo questão, fazendo questão, praticando, praticando, e com o tempo, isso aqui vai se repetindo. O que muda é os personagens, e a historinha, mas a forma de resolver, é sempre a mesma. Esse tipo de questão, é uma das questões bem mais trabalhadas, que eu já vi em relação a esse assunto, que o raciocínio, ele praticamente traz para frente, ok? Consito a você então, a procurar mais questões aí na internet, e praticando esse assunto, para não perder esse tipo de questão. Quem passa em concurso, não perde, tá? Esse tipo de questão. Perde questões mais complexas, que aí todo mundo vai perder. Não pode se dar a luxo de perder esse tipo de questão. Ok? Um grande abraço, e até a próxima. E aí